Bom dia, minha turminha linda do primeiro ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Hum, espero que sim! Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro do ano de 2020. E hoje, quarta-feira, temos aulinha de língua portuguesa, né, meus amores? Hum, olha só! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos realizar a correção no livro de vocês, nas páginas 99 e 100, certo, meus amores? Então, rapidinho aí, peguem o livro de vocês e abrem na página 99 para iniciar a nossa correção. Bora lá, crianças! Vamos iniciar a nossa correção na página 99. Temos aqui o 4. Acrescente as palavras, outras letra R, olha só, e forme novas palavras. Hum, então, bora lá! Coro, olha só, se eu acrescentar mais o R, vai ficar o quê? Corro, não é isso? Mora, olha só, mora, fica o quê? Morra, ó, muito bem! Aqui, nós temos, ó, carreta no livro, mas acredito que era só com R, ó, se eu tirar um R aqui, ó, de carreta, vai ficar o quê? Careta, não é isso? Careta, mas se eu acrescentar um R, vai formar a palavra carreta. Temos aqui, caro, ó, tá caro. Se eu acrescentar mais um R, vai formar a palavra carro, viu, crianças? Cinco, temos aí. Ordene as palavras e forme frases. Olha só, um, nós temos o quê? O, dois, burro, ó, o burro, cadê o três? Derruba, ó, a caixa de ferramenta, ó, cadê o oito? E corre! Então, nós formamos a frase, o burro derruba a caixa de ferramenta e corre. Muito bem, crianças! Lembre-se que, inicie a frase com a letra maiúscula e quando termina a frase, colocamos o quê? O pontinho final. Agora, para a nossa próxima frase. Temos aí, um, a, dois, barraca, a, barraca, de, ó, quatro, arruda, a, barraca de arruda, cadê o cinco? É, e o seis, marrom. Então, como foi que ficou a frase? A barraca de arruda é marrom. Olha só, lembre-se que, que, nome de pessoa, eles iniciamos com letra maiúscula. Então, a barraca de arruda é marrom. Certo, meus amores? Agora, para a página 100. Temos aqui o seis. Complete as palavras com RR e copias. Olha só, que imagem é essa? De uma ferradura. Aí, vocês vão completar, ó, A palavrinha ferradura, escrevendo os dois R's. E embaixo, vocês vão escrever o nome ferradura. Essa imagem aqui é de um serrote. Olha só, na palavra serrote, temos o quê? Dois R's, não é isso? Então, vocês vão completar escrevendo os dois R's. E depois, vai escrever o nome serrote, a palavra. Certo, crianças? Esse homem aqui, ele está o quê? Barrigudo, não é isso? Barrigudo, olha só. Barrigudo, escreve com dois R's, não é isso? Então, vocês vão acrescentar, né? Isso, completar a palavrinha, colocando os dois R's. E logo depois, vocês vão escrever a palavra barrigudo. Certo, meus amores? Vamos continuar aqui. Essa aqui é uma garrafa. A palavrinha garrafa também escreve com dois R's, não é isso? Então, vocês vão completar a palavra garrafa, escrevendo os dois R's. E depois, vocês vão escrever a palavra garrafa. Aqui, temos a imagem de macarrão. Que delícia! Olha só, temos aqui, ó, maca, vou completar com os dois R's, ó, para formar a palavra macarrão. Aqui, nós temos o quê? Um marreco, não é isso? Marreco, olha só. Está faltando o quê na palavra marreco? Os dois R's, não é isso? Aí, vocês vão completar e vão escrever a palavra completa embaixo. Marreco. Aqui, nós temos a imagem de um ferro, ó. A palavrinha ferro aqui está faltando os dois R's também, não é isso? Então, vocês vão completar, escrevendo os dois R's e escrever o nome ferro. Aqui, nós temos o quê, crianças? Uma torre, não é isso? Na palavrinha torre, também está faltando os dois R's. Olha só. Vocês vão completar e vão escrever o nome torre. Certo, meus amores? Hum, muito bem. Realizaram toda a correção, meus amores? Hum, tenho certeza que sim, meus amores. Então, ó, um grande beijo no coração de cada um de vocês e fica com Deus. Vimos, meus amores. Até a nossa próxima aula.